Olá, sou Juliana Araújo do canal Ju Orquídeas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os meus catacetos que estão abertos. Sejam muito bem-vindos ao canal Ju Orquídeas. Muito feliz com os novos inscritos que estão chegando pelos 20 mil visualizações em um mês no meu canal. Para quem está começando agora, é muito maravilhoso. Olha esse cataceto, que coisa mais linda. Agora totalmente aberto. Vocês sabiam que há mais de 150 espécies de catacetos no Brasil? Sendo que 100 estão na região central, na Amazônia. Quer dizer, 150 espécies no mundo, né? Sendo que 100 está no Brasil. Uma planta de fácil cultivo. Eu mesmo nunca tive problema com cataceto. Eu não faço hidroponia neles. Eu simplesmente tenho um vídeo meu mostrando qual que é o meu plantio. Esse é um pouquinho mais claro, mas da mesma espécie do que eu mostrei. Eu tenho algumas variações de cor. Esse é um marrom. Olha que lindo esse marrom, gente. Já está passando esse, mas ainda continua lindo. Entendeu? Esse daqui é um cataceto... Gente, eu esqueci o nome dele. Lancífero. Esse daqui... Eu não sei o nome dele. Porque eu vou ganhando e vou cultivando, entendeu? Mas muito lindo. Tenho esse daqui também, que é um pouco mais claro do que aqueles ali. Lindo, né? Então, meus catacetos estão super desenvolvendo. Eles param uma certa época do ano. Entendeu? E depois eles começam a sua brotação. Esse daqui é uma folhagem diferente. Acho que vai vir uma coisa diferente aí. Esse eu creio que é da mesma... Daqueles ali que eu mostrei. Mas vamos ver, né? Só na hora que eles abrem para saber qual que é. O plantio deles eu faço com casca de pinos... Como é que fala, gente? É fibra de coco. Zopor. E um pouquinho de esfagno em cima. Olha como é que está esse arranjo também, gente. Eu fiz esse arranjo faz uns seis meses. Mas já está enraizado e já florindo. Que lindo. Um cíndio crueso. Aqui está havendo mais uma floração. Eu não vejo a hora dele abrir por inteiro. Sorte que o cíndio demora um pouquinho mais. Então, vai... Dá para ver ele todo aberto. E super se desenvolvendo. Minha amoeira é ânsito com três asos de floral. Mais para frente eu mostro para vocês. Como que é. Mas... Hoje eu queria mostrar, gente... O meu giboso. Olha que gracinha, gente. A floração dele. Vamos ver se vai dar para... Para me focar, né? Foi difícil, viu, gente? Mas eu consegui fazer ele florear. Faz uns três anos que eu estou com ele aqui no meu... Orquidário. Mudei ele de lugar. Voltei para outro lugar. Ele enchia de brotação. Mas floração que era bom, não me dava. Agora... Está com duas hastes. Estou apaixonada por ele. É umas flores pequenininhas, mas bastante. Essa é a minha centera. Toda florida. Olha que lindo, gente. Olha. O bom da centera é que na mesma folha que ela deu, ela repete a floração. Então, ela está com várias hastes florais ainda para abrir. Eu não sei qual que é. Mais uma flor ali. Ache. Abrindo. Mais essa daqui formando. A outra aqui formando. Então, eu creio que daqui a um dia ele vai estar inteirinho florida. A centera é uma planta fácil. Pelo menos eu nunca tive problema com a centera. Eu deixo sempre no lugar mais alto do meu orquidário. Né? E ela sempre vem floração. Tem umas que logo, logo vai começar a... A florida eu vou mostrar para vocês. Que é a centera mais popular. Mais rasteira, né? Mas hoje o meu encanto está por esse bulbofio. Como que eu pus ele? Eu pus ele lá no cantinho, no lugar mais assombriado do meu orquidário, gente. E olha para você ver. Você já não faz... Você lembra que eu tinha trocado as coisas no meu orquidário? E eu pus ele lá para o fundo. Eu falei, está para cá, não vai. Está para lá, não vai. Então, vamos ver ali. Deu super certo. Coisa de 15 dias. Já com duas horas são. Né? Creio que no ano que vem vai vir mais. Porque está cheio de brotinho aqui, ó. Então, vamos esperar, né? Ver isso. Se já não vier, é por agora, né? Porque ela gostou muito do lugar que ela está no toquinho de café. Porque o bulbofio gosta de mais umidade, né? E ali eu tenho que sempre regar minhas madeirinhas que estão com as minhas orquidias. Eu sempre rego mais frequentemente do que as que estão no vaso. Essa daqui não abriu ainda. Eu queria muito mostrar para vocês. Meu ornitocéfalos. Mas, não abriu ainda. Está com umas folhas amarelas, mas faz tempo que essas folhas estão assim. Eu nunca tinha cultivado essa planta. E já faz uns dois anos que está comigo. Não morreu. Então, quer dizer que gostou do lugar que eu pus. Eu boto ela plantada para baixo, ó. Está vendo? Já tem esse brotinho aqui. Floração. Assim que abrir ela, eu vou mostrar para vocês como que é a floração. Essa daqui que está para quase abrir também, que logo, logo eu mostro para vocês. Entendeu? Aqui eu tenho o meu... É, zigostase de lunata, que agora está todo aberto. Ele quase morreu, gente. Meu Deus do céu. Pegou um sol, melhor. Queimou tudo aqui. Muito. Queimou bastante. Ele estava cheio de floração. Olha aqui, você vê. Minha amiga fala que é orquídea macaquinha, parece uma macaquinha. Sei lá, para mim parece uma lua, uma meia lua. E a floração, por isso ela é chamada de zigostate lunata. Uma planta de fácil cultivo. O erro foi meu aqui mesmo, do sombrite. Que bateu o sol aqui do nada e quase matou ela. A sorte que eu vi rápido e botei outro sombrite na frente. E ela parou por aí, mas alguma floração perdeu. Era para estar um arranjo lindo. No ano passado ela floresceu tanto. Eu fiquei tão apaixonada por ela e eu dei essa mancada com ela. Mas é assim, gente. No cultivo de orquídea tudo pode acontecer. Entendeu? Olha que pensa os cachinhos dela. Zigostate lunata. Agora também tem a minha gomesa. Que está com hache floral. Assim que ela floreir. Isso demora, gente, para abrir. E ela forma e fica e fica. Mas quando ela abrir eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Agora vamos ali. Voltando pelos meus catacetos. Que eu estava querendo falar para vocês. Gente, cataceto ele dá três tipos de flor. Eu no meu orquidário. De vez em quando aparece uma que é... É uma afrodita. Que até no ano passado tinha se autopolinizado nela mesmo. Mas a maioria das vezes são todas masculinas. Eu gosto mais das flores masculinas. Por quê? Porque a coloração é melhor. Geralmente as florações femininas são todas esverdeadas. Parece uma bolinha. Olha aqui a minha galinhada também, gente. Acho que está para vir flor também. Olha como eu cultivo a minha galinhada. Num pouquinho de peroba. Perto do meu sombrite. Aqui estava com três lindas brotações. Mas estava muito acostada uma na outra. Abortou. Fiquei muito triste. Estou triste até hoje. O meu cicloche indo lá para frente. Sempre quando o meu cicloche desenvolve muito. Eu quebro aquela brotação. Aquela parte da frente. Porque aquela ali é a floração da anterior. Eu deixo de trás e replanto a anterior. Do mês do ano para o ano anterior. Porque eles têm uma coisa muito ruim. Eles morrem. O bulbo anterior. Agora quero ver se eu chego lá para vocês, gente. Na minha maxilária pinta. Eu não sei se é a pinta, mas chega lá. Um negócio assim. Mas olha que coisa mais linda, gente. Essa maxilária ali. Todo ano, gente. Não tem erro. Ela floresce. Ela tem um crescimento meio desordenado. Entendeu? Mas eu acho ela uma floração lindíssima. Esse lapelo preto com rosa. Já está na hora de eu trocar o vasinho também. Tomar vergonha na cara de trocar o vasinho. Que já está saindo para fora, né? Eu deixo ela em um lugar mais alto do meu orquidário. Bem perto do sombrite. E não fico mudando de lugar. Porque elas não gostam de ficar mudando de lugar, gente. Aqui a minha tripstreet. Lipstreet. O negócio assim. Está vendo? Acha lá dentro para vir flor. Vamos ver o que vem aí, né? Mas é lindíssima essa floração. No mais, gente. Eu vou mostrando para vocês mais para frente as florações, tá? O desenvolvimento das minhas plantas. Aqui ainda não está desenvolvendo. Que foi a que eu plantei esse dia para trás. Tá? Ainda está do mesmo jeito. Mas logo, logo eu tenho absoluta certeza que ela vai começar a enraizar. Aí eu mostro para vocês direito. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Obrigado por estar assistindo sempre o meu vídeo. Gratidão. E aí Obrigado.